Joga a rabeta no chão Fica tranquilona que hoje você tá na minha goma E hoje tem do bom Que te pegue enquanto eu queimando o marrom Você ouvindo o meu som Falando, nossa, é bom Ela me liga, quer colar na minha Dizem que cozinha, faxina E tem dias que já tá querendo sentar Como essa menina faz isso, teu preço reluz Enquanto apaga dois, cinco minutinhos, já fui Tô sem tempo, eu vou passar Não me espera porque já era Tá colher de fera, quer se apegar Mão sabe a piranha que eu sou o rei da célula Foi um trope doutor, onde você vai brotar Isso é desacato, no desapego Me quer é fato, quero gata no dedo Esse seu papo, você me causa medo Então para de ser iludida Agora de cocô no copo, cê sabe O procedimento aqui da minha favela Saúde, o povo aglomera Hoje vai ter baile Quase mil, uma loco, pá Mas disse que o meu pé Ela joga numa bunda, abriu as pernas E você com esse papo de lerdo Desiludida que eu admito o pé Eu sigo na minha querendo de fé Hoje eu tô atrás do progresso Não vou me iludir por uma qualquer Se distingue quem é fã ou eu sou Por isso que eu sigo de pé Contra a lé Me ilude, é tudo o que ela quer Pode pensar que me ilude Mas não seja grude Que sistema rude Mas pode colar se quiser O que ela quer se quiser Fica tranquila Que hoje você tá na minha goma E hoje tem do bom Do bom Do bom Vê se não se apega não Vê se não se apega não Vê se não se apega não Não sei o que eu já tô enjoando E que gosto do seu bandão Não A da você é tudo de bom Se compromisso eu prefiro a responsa Boito o peixe e onça Tô pelo malote nessa vida louca Yeah Dou garra, bepa, no chão Fica tranquila seu rave, então relaxa na base Que hoje eu sei tá com um vilão Tem carrabeita no chão, fica tranquila menina Já sabe tem tudo que tu quer beber A minha goma tem black, tem ghost, tequila pra você beber Ela ficou alucinada, ela ficou apaixonada Quer se envolver com quebrada, ela quer se enterter Um dia e uma noite se envolve e faz pose Pede um close e quer andar de long e vir Quer sentar pra tu ir pra mim Hoje quer se divertir, se instruir E proporcionar ela de cash eu vou E o pix pra band hoje constou É fácil ela chamar de amor Aí que ela se apegou Cantando haste sem rum Assim me senta E ela maluca, bandida, bandida E a carrabeita no chão Fica tranquilona que hoje cê tá na minha goma E hoje tem do bom Do bom, do bom E se não se apega não Porque se não é lona pro teu coração E se não é lona pro teu coração E se não se apega não